E aí Erlon, como é que vem a equipe do Santa Luzinha, ainda mais esse atrasadão, isso aí tira o foco de vocês? Primeiro bom dia, acho que o foco a gente não tira porque a gente se preparou durante todo o campeonato se preparando para chegar na final, graças a Deus a gente chegou com mérito e acho que o time está focado e preparado para fazer uma grande final e sair daqui com o título do primeiro turno Tá bom, obrigado